Olá, meninas e meninos, tudo bem? Vou fazer uma flor usando sacola plástica. Olha que flor linda! Espero que vocês tenham gostado dessa flor, assista esse vídeo até o final, deixa aí seu joinha, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar fazendo aqui, usando a sacola plástica, sacola de supermercado. Tá bom? Então, vou fazer assim, ó, ajeitar a sacola bem certinha. Vou recortar aqui, essa parte da alça. Agora, essa parte aqui também, ó, de baixo. Também. Abre bem aqui essa cola e dobro ao meio. Acerta aqui as duas pontas. Vou dobrar ao meio de novo. Ó, certo bem. E agora, eu vou cortar aqui, ó, mais uma vez. Corta ali aquela parte. Corta ali aquela parte. E essa daqui também, ó. Ó, pronto, ficou assim. Tá vendo? Agora, vamos lá, começar a dobrar. Ó, muito fácil de fazer. Aí, ó, dobra a primeira vez. Aí, eu venho dobrando, ó. Deixo o mais reto possível. Até o final. Pronto. A última vez. E aqui, ó, no meio, tá vendo, ó. Eu vou amarrar, ó. No meio. Vou amarrar aqui com a salinha de pipa mesmo. Dar umas voltas aqui. Eu vou dar uns nozinhos aqui, ó. E aí, ó. E aí, ó. Volto de novo aqui e vou arredondar aqui, ó. Tá vendo? Bem fácil de fazer. Ó, ficou assim, ó. Agora, vamos abrir aqui, ó. Vou abrindo e puxando aqui essa parte pra cima. E aí, ó. Ó, só um lado ficou assim. Agora, vou puxar o outro lado. Depois, a gente dá o último ajuste, né? E aí, ó. Deixa aí seu comentário, por favor. Aí, ó. Ficou assim, ó. Tá vendo? Ó. A florzinha assim. Eu vou pegar a linha de pipa. Aí, eu venho aqui nesse fundinho dela, ó. Ó. Eu faço assim. Na pontinha, ó. Bem aqui, ó. Ó. Agora, é só amarrar e pronto. Pronto. Essa flor, ela fica parecendo com a flor de papel higiênico. Você pensa que é a flor de papel. Mas não, é de sacola plástica. Aí, venho abrindo assim, modelando do jeito que quer pra fazer o formatinho da flor. Tá vendo? Gostaram? Olha só como que ficou linda. As duas flores lindas. Tá vendo? Espero que tenham gostado. Gostou? Deixa o like. Se inscreva no canal. Ativa o sininho. Muito obrigada pelo carinho. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.